Se você tá na pegada, tá querendo desistir, pé no chão, pra cima, que um dia você vai tá. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Where do you from? É na Ucrânia. Tô bem louco, caralho. Pá, eu tô bem louco. Tá louco, caralho? Sério? Sério? Não, nada a ver, irmão. Tô cheipado, tô louco, tô em Miami. Tô louco, tô louco. I am crazy. I am crazy. Tá bem louco, a mena tá bem louca também. Não. Foda-se. Mano, eu tô bem louco do bagulho, cara, ô. Go to 11 now? 11. 11? Yeah. Não. Sério? You have a beautiful eyes. Thank you. Where you from? Caralho da porra! Oh, filho da puta! Where? You are from, oh... Yeah. Oh, my God. Where you from? Esse é o tal do Mula. Don't take a video. No! Your eyes is very beautiful. What? What the fuck? My stupid guy. No! Estamos tentando com a seringa aqui, né, vela? Vamos tentar. 11, go! Primeiro ring. O que é isso, bro? Eu amo o... You, 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 show it. Ah! FAAA GERDA, PORRA! FAAA GERDA! Mano, essa menina tem ouro com o agatão, oh... Your choice. Nossa, que bosta! You have a... Beard for a while. É mentira! Where you from? I'm from Brazil. I don't like the language. I'm Lisa Folkman. No! God! No! God! Please, no! 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 Toma um sara aqui, mas veja essa... Devoa, devoa, devoa. One? What are you doing? What's this? Just my parents and my brothers. Where you from? Suiza? Your eyes, it's too beautiful. It's cute. Vem aí, sim. No, one here. I don't decide. What are you doing? Not. Ela tá cheirosa, muito cheirosa. Ah, nice! Ah! Não, eu tô tentando, viado. Eu vou chegar na voadora e espirar a puta, estragou meu rolê, viado. Não, eu vou chegar na voadora e espirar a puta, estragou meu rolê, viado. Eu vou chegar na voadora e espirar a puta, estragou meu rolê, espirar a puta, o caralho. Mano, eu tô bem louco, eu quero que você foda. Mano, a filha da puta não me deu bola, viado. Não, ela queria, ela queria sair. Claro que ela queria, caralho, ela é do maluco, mano. Tá maluco, caralho, mano. A mina queria, eu juro pra você, velho. Tô chimpado no bagulho, a mina queria, pá. Mas amigo dela vai tomar no cu do caralho. Bota o cinto, arrumado. Vou botar o cinto no caralho, mano. Eu não sei o que eu sou, caralho. Como assim? Não entendi. Cinquenta dias sem pegar o neguei. Vamos lá. Não, você vai matar o celular. Vamos no relato, velho. Vamos chovendo, moleque. Calma, caralho, nós vai ser preso. Eu tô bem louco, que eu sou natural. Natural bodybuilder physique. Mentira. A polícia parou nós aqui, ó. O que? Você tem homem de bota. Nós speak inglês. Sentar. Fome pina. Ok, guys. Sorry. Não, não, speak inglês. Eu não sei, não, detalhe o documento da casa. Where you from? É Ucrânia. Tô bem louco. Man, eu tô bem louco. Tá louco, caralho? Sério? I am crazy. Foda-se. Man, eu tô bem louco do bagulho, caralho. Where you from? E our eyes is very pretty beautiful. Where is it from? Minho, no... You, you, your choice. You, 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 you. Oh, no, you have a... You have a beard for it. Where you from? Where you from. Our job. Man, eu tô bem louco. Você foda, caralho, né, mano? A mina queria, eu juro pra você, né? Tô shipado no bagulho, a mina queria, pá. Eu tô bem louco. Que eu sou natural. Natural bodybuilder physique. Ó. Tô. 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 Obrigado.